E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi, e a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Estudando a ciência divina, vimos de forma simples o que são os espelhos de luz. Compreendemos que isso que chamamos de espelhos é uma parte fundamental da ciência da criação. São fontes que nutrem a vida, comunicam a vontade e o pensamento divino para tudo o que foi criado. E assim, como está em toda a criação, está também dentro de nós, no centro do nosso ser, em nossos corações. Ser um espelho não é apenas um atributo dado aos homens, ou às fontes de vida que estudamos, que estão nos níveis espirituais da criação. Ser espelhos é também um atributo vivido pelos reinos da natureza, pelos elementos, como as águas dos mares, lagos e rios. E como vamos estudar hoje também, as árvores, as grandes florestas, são espelhos de luz para a terra e para toda a vida. De onde vêm essas afirmações? Como podemos compreender a natureza dessa forma, também espiritual, além de todas as atribuições que a ciência dos homens já lhes dá? Recordamos que nosso estudo é sobre a ciência divina, uma ciência que não estudamos nas escolas, uma ciência que não se explica pela mente humana, é uma ciência transmitida através dos mensageiros divinos que vamos compreender e sentir-nos inseridos nela através de nossos corações. São José nos transmitiu uma pequena série de mensagens que se chama As Árvores e a Vida, e nela nos explica um pouco como os reinos da natureza participam da ciência divina. Ele nos disse assim. O reino vegetal absorve do interior da terra a sabedoria e a história da evolução humana, guardando este legado em seu interior, e oferece constantemente a Deus através de sua elevação, de seu crescimento físico e espiritual. As grandes florestas são grandes receptáculos de sabedoria, grandes espelhos que devolvem ao coração de Deus tudo o que Ele envia para a terra como raios e vibrações divinas, que auxiliam a evolução de toda a vida. Desta forma, a vida na terra sempre se renova através da emanação das grandes árvores. O Senhor recebe as experiências humanas em suas fontes criadoras e as renova, enviando novos raios e impulsos para a terra, segundo o que a humanidade necessite para evoluir e retornar a Deus. Escutando essas palavras, podemos associar as funções físicas das árvores com suas funções espirituais. Sabemos que uma das funções das árvores é absorver do ar o gás carbônico, um elemento que quando em excesso nos causa danos, e envia para o ar o oxigênio, um elemento através do qual nos mantemos vivos. Espiritualmente, as árvores fazem esse mesmo movimento, absorvem as informações e registros de nossa história como humanidade que se guardam no planeta e os enviam para que sejam transformados nas fontes divinas. Segundo o que vivemos, nosso Criador sabe de que necessitamos. Em suas fontes, são transformadas nossas debilidades, nossas dificuldades e tudo o que nos leva a estar distantes de Deus. Então essas fontes emanam para a terra, o que nos cura, fortalece-nos, aproxima-nos do Pai, e através das árvores, essa informação divina nos é entregue. Esse é o ar espiritual que respiramos. É a vida que nos sustenta e nos anima como filhos de Deus. Quando começamos a estudar a ciência divina, compartilhamos com vocês que falaríamos sobre a ciência da vida. Aquilo que está oculto na criação e que foi desenhado por Deus desde o princípio, para sustentar-nos e amparar-nos em nossa evolução na Terra. Quando estudamos as ciências que até hoje foram reveladas aos homens, podemos perceber quão perfeita é a vida, como há um pensamento perfeito guiando cada detalhe da criação, não apenas em relação à humanidade, mas a tudo o que existe. Vemos como há uma interdependência entre as criaturas. Na vida, nada existe de forma independente. Fomos criados para viver em comunhão, para viver em equilíbrio, em harmonia. E da mesma forma que acontece nos níveis materiais, assim também o é nos níveis espirituais. A ciência divina é a base da vida material. Dela provém a perfeição que vemos manifestada no mundo. Estudando as mensagens de São José, compreenderemos que a mesma comunhão que é necessária para que exista a vida material, também é necessária para que cumpramos a nossa missão espiritual. E assim, sejamos isso que Deus pensou no princípio da criação. Com suas palavras, São José nos conduz não apenas à descoberta de um conhecimento, mas também a uma experiência. Ele nos introduz no mistério da vida, nas funções ocultas das árvores, das florestas, e então nos mostra que existem formas simples de seguir aprofundando esses mistérios. Se os corações tão somente contemplassem as matas com gratidão, poderiam sentir e perceber esses e outros mistérios da ciência da vida. As árvores são comunicadoras, espelhos de Deus, que recebem tudo o que Ele envia para a terra. também comunicam ao Pai o desenvolvimento da vida. Contempla os reinos com reverência e, em silêncio, busca o mistério que nele se guarda. Assim, filho, talvez um dia te seja revelado o mistério sobre ti mesmo. A ciência divina, assim como as demais ciências, fala sobre nós, fala sobre o mistério da vida sobre a terra, sobre o que somos, de onde viemos, qual o motivo de estarmos aqui e como cumprirmos com o propósito da nossa existência. Mas para penetrar esses mistérios, não basta ler os livros sagrados, não basta escutar as palavras dos mensageiros, tudo isso são impulsos que buscam conduzir-nos a uma experiência. Compreender que os reinos da natureza têm uma vida profundamente espiritual, que ocorre também em benefício de nossa evolução, deveria trazer-nos inquietudes quanto à verdade sobre nós mesmos e à nossa responsabilidade dentro da criação. Se as árvores e florestas tanto fazem para a nossa existência física e espiritual, o que é que nós temos para oferecer a vida? O que surge da nossa evolução, da plenitude da nossa expressão, que nos torna tão importantes para Deus e para tudo o que Ele criou? À medida que formos estudando, vamos guardando essas perguntas em nossos corações. Quem sabe essas inquietudes nos levam a estar diante da natureza e desvendar mistérios que estão ocultos, inclusive nas palavras dos mensageiros divinos. Seguiremos aprofundando no nosso estudo, a ciência divina guardada nas árvores e na vida. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL